Fala aí pessoal, aqui é o Jean e hoje eu tô aqui pra tentar ostentar um pouco porque depois de um ano com muita treta, finalmente acabou a sazon e vamos ver se eu ganhei os presentes. Foi muito difícil subir pro platina nesse ano pra quem não viu o vídeo de que eu explico como que eu saí do bronze room e subi pro platina usando singe de suporte a The Carry, eu vou deixar na descrição o vídeo que eu fiz um vlog pro pessoal entender como foi a minha história e agora vamos pegar essa compensa, vamos ver se chegou né pelo menos pra começar o ícone já tá aqui, o ícone de platina, não foi um ícone muito foda mas foi um ícone maneirinho até, não, não foi maneirinho, vou colocar aqui pra vocês verem aqui, não foi uma coisa tão, tão style assim como podia ser, eu prefiro o meu ícone da erva mesmo vamos ver aqui, o banner puta que é um pariu mano, olha isso cara olha isso mano olha isso, valeu apenas madrugada que eu perdi as aulas que eu matei olha isso cara agora vamos ver a Morgana a Morgana deve ter ficado foda eu espero não tá tampando a caixa de som aqui que eu tô gravando no celular cadê a Morgana? aqui opa, a Morgana é vitoriosa, agora vamos ver essa porra em ação vamos criar uma partida personalizada aqui Morgana, cadê? eu tô levando dor a eles vai, tá, tá aqui vamos lá que eu mostro, vamos lá vamos lá eu não sou um cara que compra muito skin não, porque eu quase nunca tenho dinheiro eu faço Pronatec pra conseguir dinheiro pra comprar comida não, eu tô exagerando um pouco mas eu não coloco muito skin não então essa skin vitoriosa eu vou usar pacas, tá ligado? foi uma coisa que ganhei e tal valeu a pena o esforço é um jeito da Riot eu compensar a galera que realmente se esforçou, né? porque tem muita gente que faz merda mas eu sem dúo, sem nada todo mundo que acompanhou o canal viu e vamos ver o que eu consigo, o que eu arrumo nessa season, né? porque, vamos ver se eu subo mais porque o pessoal falou assim que na melhor de 10 é impossível você ficar no elo que você tava se o elo for ouro ou mais mas vamos ver, né? vou fazer a melhor de 10 vamos ver vamos usar o Q aqui, só pra testar como que ficou olha aí CTRL aqui tá apertando SHIFT eu acordei agora, tô com tanto sono eu fui dormir, era 2 horas da manhã e acordei agora às 8 então vocês estão vendo como é que fica só pra ver a Morgana vamos lá vamos lá olha que foda agora eu não vou mais porque jogar mais, mostrar mais por causa do mouse que olha que fica invisível mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o gostei favorito pra ajudar o polvilho provavelmente eu vou deixar um gameplay de Morgana Vitoriosa porque tem muita gente reclamando que parou os gameplays mas depois eu vou pôr então falou, até a próxima deixa o gostei favorito pra ajudar o polvilho sem misericórdia